Fala galera, beleza? Tamo aqui pra começar mais um vídeo, tudo sujo, que coisa mais feia, esqueci de trazer água pra lavar a cara hoje, mas não dá nada. Tamo aí, treinão de rotina, último fim de semana antes da abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross. Tamo numa semana da hora aí, semana de corrida, eu ansioso como nunca, minha primeira participação no Campeonato Brasileiro, pode ser que aconteçam coisas boas lá, né? Vamos torcer. E tamo aqui treinando, o Murilo tá dando rolê na minha moto. E mais uma coisa muito importante que eu tava esquecendo, cara, eu quero fazer um vídeo, pretendo fazer, ainda não tenho nenhuma ideia, mas algum especial pra isso, né? Mas 10 mil inscritos aqui no canal, rapaziada, cê é louco. Isso aí, ó. Satisfação demais, cara, não é um número tão grande, né? Se for comparar com grandes youtubers, mas a nossa ideia nunca foi ser youtuber, é só fazer o que gosta, gravar aqui pra vocês, porque isso diverte a gente, a gente gosta e vocês também gostaram do nosso estilo de vídeo, gostaram da gente, se inscrevendo no canal, então... Tamo aí com 10 mil inscritos agora, né, meu parço? Quer três pilas de volta na minha, é já, o Pix? Tô agradecendo os inscritos aqui, cara, já gostou da minha moto, parece. Cara, filé é o troço. Daí, cara, filé? Daí, o Binho, Ramon, duas cavazaquinhas, era. Daí, gostou? A moto ficou top, rapaziada, ficou top, bem progressiva. Ela tá um pouco curta devido à relação, mas a ideia era essa mesmo, a moto fica sempre perto do pico de potência, agora usa a quinta marcha, não é uma pista tão de alta, mas já usa, antes não usava, né? É muito pouco. É, quero mostrar pra vocês, e vou até pôr um take, instalando o pinhão, coloquei um pinhão novo, é, 11 dentes, bem, bem, bem pequenininho, não dá nem pra usar o parafuso nele, como eu mostrei, ah, vou mostrar aí, não, pra vocês. Olha. Esse é o novo sistema agora, ó, sem parafuso. Só as travinhas. E também uma coroazinha, 50... Meu Deus, cara, já caguei na minha coroa, cara. Não boto fé nisso, velho. Olha aqui, cara, primeiro usado, ó, já branqueou, ficou pegando, ah, não acredito nisso, cara. Cara, esse teu guia de corrente, tem um carnista, tem que botar igual o meu, rapaz. Não, rei tal meio tor... Ah, olha aí, que merda, rapaz. Coroazinha zero. Já saiu a tinta. Ah, bosta. Danado, moto é pra isso mesmo. Olha aí como é que tá o motinho, rapazes, desde o Campeonato Paranaense, né, com meu número novo. Se vocês não assistiram a saga aí, assistam. E tamo aí treinando pra próxima corrida. Só pra finalizar, então, o meu agradecimento a todos vocês que se inscreveram... Oi, caralho. Se inscreveram aí no canal, compartilharam os vídeos, tamo tendo uma quantidade boa de visualização, graças a vocês. E vamos continuar cada vez mais animados. Estamos no vlog 89. E logo... Logo o vlog 100. Ó, o Ramon metendo uns tortinhos. E eu achei que eu ia chegar no vlog 100 antes dos 10 mil inscritos. Mas não. Vocês foram rápido. A saga do Campeonato Paranaense rendeu bastante inscritos. Foi tipo 350 inscrições no canal no último mês. Então foi bem bom pra gente. Não ganhamos dinheiro com isso. Nosso canal não é monetizado. Tamo pensando, né? Trabalhando em cima disso. Mas por enquanto não. É só por... Por vontade própria. Pra se divertir e trazer o conteúdo da hora pra vocês. Deixa eu olhar o Murilo passando aqui agora. Ó, nessa reta eu tô jogando quinta. Esse salto aqui é bem difícil, rapaz. Ele é bem... Você vem reto e a jogada é bem de pé. Então acaba dando um soquinho. Mas o Nacional é foda. Mas olha aí, ó. Acabou na cara. O motinho tá complicado de andar, cara. A gente tava usando o pinhãozinho 12. E a coroa original. Então ela tava um pouco longa. Já levamos um pito lá do Guilherme, né? Da Ford Scam. E... Junto com ele a gente tá tentando achar aí a relação ideal. Então tamo fazendo alguns testes. E hoje tá sendo 11h52. Daqui a pouco vou dar mais um rolê pra descansar um pouco. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. O Xander acabou de sair aí pra uma bateriazinha séria agora. Porque antes só tava rodando uma rodadinha na pista. Agora vai fazer um treininho de 18. Seria mais ou menos aí... Tempo da bateria, né? 15 minutos mais duas voltas. O foco agora é a etapa do Brasileiro do Motocross. Eu não vou correr lá. Primeiro porque eu não tenho nível, né? E outra porque vai ser a primeira participação no Xander. Na verdade ele já andou uma vez na etapa do Beto Carreiro ano passado. Só que foi com o Motocross 30 original sem chance nenhuma de competir. E agora ele vai pra dar o melhor dele, né? Vai pra ganhar. A gente sabe que o nível é alto. Tem muito piloto bom, mas ele vai pra ganhar. Então vou tá lá dando um suporte pra ele. E ajudando no que for preciso. Pra ele fazer uma boa etapa. Nada, dá uma bateriazinha de treino aí. Tem uns 18 minutinhos. Pra simular uma corrida, né? De Brasileiro. 15 minutos mais duas voltas. Vai ser mais ou menos esse o tempo. Dá uma largada aqui e pautora. Pô, isso aqui tá muito fofo, velho. Já liguei. 15, 5, caiu. 1, 2, 4, caiu. 3, 2, 5, caiu. 1, 2, 3, 1, 2, 5, caiu. 10, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, bondoud. 14, 5, caiu. Então vai. 15, caiu. 19, caiu. 19, caiu. 14,5, caiu. 14,5, caiu. 15, caiu. A CIDADE NO BRASIL 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 Fechou, 15 minutinhos, mais duas voltas Cansadão, mas a pista está pesada Cansadão, mas duas voltas Véi, olha o tipo desse cara Se liga na canuletinha aqui, olha E olha onde ele está fazendo a curva Está vindo aí, olha O jovem Vê esse foda isso Senhor, essa eu nunca vi Olha isso aqui, cara, que creme E não está fofo, não Está molhado essa parte aqui Depois eu vou falar para ele filmar Aqui para vocês verem Aqui eu estou fazendo chutado E o magrão desvira a canuleta, você está doido Agora se liga quem chegou aqui, rapaziada Acabou de entrar na pista Está dando a primeira volta aí Direto da trilha Vieram bater aqui Vini Martins 125 sofre nessas canuletas Ela estava fazendo trilha Ele, o Pedro, o Sean e o Zé Aí vieram aqui na pista que a gente estava Que é do lado, né Passem a trilha e passam pela estrada Estamos tudo aí agora, treinando Vou dar mais uma bateria agora E quase que já deu boa por hoje Meu Deus Morto Então é isso aí Mais um dia de treino finalizado Esse foi o último treino de moto Antes do brasileiro Durante a semana a gente vai tentar Gravar alguns vídeos na academia Alguma coisa Mostrando treino físico do Xande Meu também, apesar que eu não vou correr Mas estou treinando na academia Tu deve ter mais um vídeo aí Depois desse Aí já vai voltar A bateria de vídeos Do brasileiro Do motocross, né Olha o shape do jovem Feio, barbaridade As motinhas já estão carregadas Já vamos embora Então é isso aí Se inscreve no canal Manda pra galera Batemos 10 mil inscritos Finalmente Agradecer a todo mundo aí Que está inscrito no canal Que acompanha a gente Que sempre manda mensagem no Instagram É... Uma mensagem de incentivo Ou falar que gosta dos vídeos e tal Pô, é gratificante demais Obrigado a cada um que assiste Cada um que está interagindo com a gente É... Etapa do brasileiro Provavelmente a gente vai fazer as gravações No mesmo formato É... Que foi feita a etapa de Clevelange, né Do Paranaense Então a gente vai pra lá Vai gravando um vídeo De todos os bastidores Da viagem e tal Postamos Aí não vai ter domingo A etapa do nacional é... A corrida do nacional é no sábado Então... Provavelmente vai ser tudo num vídeo só Treino livre, classificatório e a corrida Mas é isso aí Fechou galera Último treinão É... Como o Brilho falou Você... Dá pra escutar nada Ó Vão ser vídeos Carro tá boiando lá Vai pra final A corrida vai ser no sábado Mas vou tentar fazer Tipo uns 3 vídeos também Como foi em Clevelange Fazer dos treinos Livre, classificatório E um vídeo separado da corrida Pra dar bastante atenção Gravar bastante coisa Beleza? Sim Eu acho que você... É... 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 É...